Rapaziada, beleza? Eu tô aqui no consultório da doutora Fran, aqui na Jorge Cubizier, Odontoclinic. Tudo bem, doutora? Já é a terceira vez que a gente se encontra... É verdade, só resolvendo os problemas... Os perrengues... Os perrengues do dia a dia. É, os perrengues do dia a dia. A doutora me chamou aqui por causa dessa criança aqui, ó. Simplesmente parou de funcionar o encosto. Como a gente não sabe se encosto ou se placa ou se motor, aí a gente coloca uma solução que resolve o problema independente... Na verdade a gente resolve o problema sem muito saber aonde é que tá o defeito, né? Mas quem compra comigo eu deixo bem ciente, bem explicadinho pra poder não ter dúvida de nada, além do que do garantia, né? Pra doutora eu não vou dar garantia, não. Vamos lá. Placa E-Fix pra substituir a original da S200. Doutora, faz favor pra mim. Sobe o assento. Tá bom. Desce ele um pouquinho. Sobe o encosto. Desce ele um pouquinho. Acende o refletor, doutora. Beleza. Doutora, dá um toque no volta zero. Dá um toque de novo. Aí eu pedi pra dar um toque de novo, porque ela vai descer demais e vai apertar a capa ali, ó. Como eu não montei, então não vou deixar descer todo volta zero, mas tá perfeito. Certo, doutora? Resolvi o seu problema. Vamos lá, gente. Valeu.